Opa! E aí, de boa? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um efeito cinematográfico dentro do Lightroom em 3 passos simples. Tá animado pro vídeo? Então vem comigo! O efeito que a gente vai fazer é o efeito Teal & Orange. Um efeito muito utilizado pela galera do cinema, por videomakers e recentemente ficou muito famoso no Instagram. Teal é um azul meio esverdeado e orange é o laranja. Então vamos ver aqui na prática como é que nós vamos fazer esse efeito. Primeiro eu vou redefinir a minha foto. O primeiro dos 3 passos é vir no painel básico, né? Porque toda foto ela tem que ter a sua revelação básica feita aqui no painel básico. Deixa eu abrir aqui. Caso você não domine muito o Lightroom, não saiba fazer pelo menos uma revelação básica, você tem a opção aqui do automático. Ele vai fazer uma leitura da sua imagem e vai interpretar e fazer os ajustes. Deixa eu clicar aqui pra ver o que é que ele faz pra gente. Bem melhor do que era antes. Mas você pode fazer também de forma manual. Você fazendo de forma manual, você consegue um resultado muito melhor. Essa foto de cara dá pra ver que ela precisa de um pouco mais de exposição. Coloquei aqui um ponto a mais de exposição. Eu vou diminuir os realces. Pra trazer as cores do céu, eu vou tirar totalmente aqui os realces. Deixar em menos 100. Aqui nas sombras eu vou abrir um pouquinho. Deixar em mais 14. Colocar um pouquinho de branco. Agora eu vou trabalhar aqui no painel presença. Vou colocar um pouco de textura. Na verdade eu vou colocar bastante textura aqui. Vou colocar mais 40 de textura. Claridade e desembaçal. Não vou mexer, vou deixar em zero. E aqui nós temos vibração e saturação. Eu não gosto de colocar muito saturação. Eu prefiro adicionar vibração. Porque não é um ajuste muito forte. E aqui a gente finaliza a nossa revelação básica. Antes e depois. Deixa eu só alinhar esse horizonte que tá um pouquinho torto. Ferramenta de corte. Seguro o CTRL. Vou traçar uma linha aqui no horizonte. Dois cliques. E a foto tá alinhada. Bom, o primeiro passo foi aqui no painel básico. O segundo passo vai ser aqui no último painel. Que é o painel calibração. Dependendo do seu Lightroom. Pode estar como calibração de câmera. Aqui no calibração é onde mora o segredo do efeito. Aqui eu posso trabalhar nos canais independentes. Vermelho, verde e azul. E aqui que a gente vai conseguir o efeito Teal and Orange. Primeiro eu vou mexer no canal do azul. Aqui em azul primário. Eu tenho matiz. E saturação. Matiz é o tom da cor. Saturação é a pureza da cor. Então você pode ver aqui. Que o azul fica meio esverdeado. E aqui o azul fica mais voltado pra um roxo. Um azul marinho. Então como eu falei que o efeito tem um azul meio esverdeado. A gente vai deixar aqui no negativo. Eu vou deixar aqui em menos 85. Mas depende de foto pra foto. Tem foto que você pode colocar menos 100. Que vai ficar ok. Que vai ficar massa. Saturação. Eu vou aumentar um pouquinho. Deixar em mais 20. Já mexemos no canal do azul. Agora nós temos que ir no canal do vermelho. Pra dar o efeito de laranja. Aqui a mesma coisa. Quando você olha as duas pontas da escala. Você vê que esse lado esquerdo tá mais voltado pro rosa. Pro roxo. E esse lado direito tá mais voltado pro laranja. Então nós vamos colocar a matiz do vermelho em positivo. Como a pele dela ficou muito saturada. A gente vai tirar um pouquinho aqui da saturação. Mais 30 de matiz. Menos 30 de saturação. Agora nós vamos na curva de tom. Aqui em curva de tons. Eu vou pegar aqui nas sombras. Vou subir um pouquinho. Vou fazer um ponto aqui. Tá bem nas sombras. E descer mais. Agora eu vou vir onde tem. Agora eu vou vir aqui. Onde tem RGB. Vou clicar. E mudar para o canal de azul. E vou fazer o mesmo ajuste. Vou subir um pouquinho. Fazer outro ponto aqui nas sombras. E descer mais um pouquinho. Vou voltar para o canal RGB. E tá aqui o nosso efeito. Antes. E depois. Mas a gente pode melhorar ainda mais. Eu quero dar mais atenção. Pro centro da foto. Que é onde tá a modelo. Eu vou criar aqui. Um filtro graduado. Vou colocar no lado esquerdo. Vou diminuir a exposição. E vou fazer outro filtro graduado. E deixar a mesma exposição negativa. Menos 69. Para dar mais atenção. Para o centro da foto. Que é onde tá a modelo. Agora eu vou pegar o meu pincel de ajuste. Vou deixar aqui a exposição. Em mais 69. Vou colocar um pouquinho. De textura. Mais 28 de textura. Vou apertar a tecla O. Para ativar. A sobreposição da máscara. Quando você aperta a tecla O. Você ativa. E desativa essa opção. É só para ficar essa corzinha. Vermelha. Quando a gente for. Passar o ajuste. Eu vou dar um realça aqui no olho dela. Vou criar um ajuste. E passar na íris do olho dela. Opa. Passei demais. Seguro o Alt. E vou removendo de onde eu não quero. Aperto o Alt. Para desativar a sobreposição da máscara. Demos um realça aqui no olho dela. Ficou muito forçado. Vou diminuir mais um pouquinho a exposição. Vou criar outro pincel. Só que agora eu não vou colocar a textura. Vou deixar em zero. E a exposição vou deixar em 0,40. Vou passar aqui um pouquinho no braço do violão. Vou passar aqui abaixo dos olhos dela. E vou passar também um pouquinho aqui no cabelo. Nessa área aqui do violão também ficou um pouquinho escura. Deixa eu passar esse ajuste. E vou apertar O. Para desativar a sobreposição de máscara. Aqui eu achei que a pele dela ficou um pouquinho amarelada. Então eu vou corrigir isso aqui no painel HSL. Na matiz do laranja. Eu vou trazer um pouquinho para o negativo. E vou colocar a luminância em positivo. E aqui nós temos o antes e o depois. Antes. E depois. Esse foi o efeito T1 Orange. Um efeito muito bonito. Muito utilizado no cinema. Que você pode também utilizar nas suas fotos. Agora basta você criar um preset. Você vai aqui em pré-definições. Criar pré-definições. Você deixa algumas opções desmarcadas. Como transformação. Filtros graduados. Filtros radiais. Essas opções você pode deixar desmarcadas. Porque elas vão variar de foto para foto. Se você se interessa em adquirir presets. Eu vou deixar aqui na descrição. A minha linha de presets premiums. Então é isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri